Santa Catarina é responsável por 20% da produção nacional de fumo. São 55 mil famílias que trabalham com a plantação, manejo e venda das folhas de tabaco. Um negócio que movimenta toda a região sul do país, que concentra 97% de toda a produção brasileira. Mas os agricultores catarinenses de fumo estão ficando de fora do processo de classificação das folhas, estágio que define, inclusive, o preço pago por elas. Atualmente, o produtor entrega o fumo e quem faz a classificação da qualidade e valor a ser pago são as indústrias ou empresas que comercializam o produto. No plenário, o deputado Sargento Lima falou sobre o projeto de lei apresentado por ele, que propõe mudar o sistema. Ele quer que a classificação seja feita na propriedade rural, caso o agricultor solicite, e não mais somente na indústria ou na empresa que comercializa o tabaco. Está faltando essa legislação para dar equilíbrio a essa relação entre produtor e comprador. Para que o fumo seja classificado dentro do paiol, dentro da propriedade do produtor de fumo, e não lá dentro da empresa, onde ele muitas vezes é obrigado a se sujeitar, a aceitar o preço imposto pela empresa. Caso ele não aceita, ele é obrigado a pagar o frete novamente para dentro do seu paiol e procurar uma nova empresa para celebrar um contrato de venda.